O que é que você vai tratar nessa música aqui? A música vem a dizer que são sentimentos do povo. Quando saiu essa nova doença que chama-se coronavírus, todo o povo está em si mesmo, de lado para o outro. Então, diria eu que do mesmo jeito que pedimos favores dos que sabem e que não sabem, também do apoio dos mais grandes, também, igualmente para poderem nos ajudar, como essa pandemia, como podemos parar. Agora o povo ainda sopra cada sítio para cada sítio, não sabe a verdade. Então, isso chama-se o pedido do povo, para sabermos na verdade de onde vamos cair. Se é para a Floreva, opa, quem sabe? Primeiro de malária, sida, cólera. Agora são doenças que a gente já estávamos habituados, agora estamos a ver com essa nova doença que é o coronavírus, também estamos a ter medo, não é? Então, gostaríamos de saber a verdade, se a máscara vai ser para a Floreva? É uma questão de hábito, não é? Porque estamos cansados de todos os dias escondermos na manta, não é? Ok. Então, resolveram, tipo, lançar uma música para ser... Claro, pedindo o favor, pedindo o favor de Deus, não sei como qualquer tipo que é, do nosso gênero já. Aqui é uma cúpula, eles são pesados, esses manuscritos que vocês estão vendo por aí, são pesados mesmo. São pessoas de long time mesmo, que estão a chapar, desde muito. Cá está, agora o Big Red está com o Né, daquela forma... Não, então para mim não tenho nada a falar, é? Claramente o meu Big Red está aqui, o que diz, é importante para mim. Ok, vamos ao trabalho, não é? Quanto ao instrumental? Ah, legal, legal, legal. Neb Studio, não é? Neb Studio. Aqui está um record, um record! Tipo, não é? Tipo, não é? Ah, é? Chuchilo? Ok, legal, legal! Agora, todos os jogadores, quantos instrumentais tocam eles? Qual é? Fui! Para mais novidades é só acessar o nosso site!